Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo de Resident Evil 6 aqui no canal. Finalmente saiu aí a parte final da campanha do Chris. E lembrando que eu tô jogando em modo co-op com a Miriam Madill, e eu sempre deixo o link do canal dela aqui abaixo pra vocês, beleza? E esse vídeo eu já quero pedir desculpa pra vocês, pessoal, porque eu perdi a voz. Infelizmente eu perdi o arquivo da minha voz e da Miriam Madill, então não vai ter o nosso comentário aí no game, vai ter só o mesmo som da gameplay e tal. Mas eu espero que vocês compreendam, e se possível deixem um like aí pra estar ajudando na divulgação do vídeo e do canal, e também deixar o comentário de vocês aí abaixo, beleza? Então eu vou ficando por aqui, valeu e até a próxima! Fala, esse negócio não vai morrer! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 Estando água pressão. Todos os personagens, por favor evacuá-lo imediatamente. Estou atrás, Capitão! Eu posso matar a gente! Fácil de infraestrutura comprometida. Não consegui atender água pressão. Todos os personagens, por favor evacuá-lo imediatamente. Fácil de infraestrutura comprometida. Não consegui atender água pressão. Todos os personagens, por favor evacuá-lo imediatamente. Fácil de infraestrutura comprometida. Não consegui atender água pressão. Todos os personagens, por favor evacuá-lo imediatamente. Fácil de infraestrutura comprometida. Não consegui atender água pressão. Todos os personagens, por favor evacuá-lo imediatamente. Todo mundo cadets, por favor evacuá-lo imediatamente. Marcino... Fácil de infraestrutura comprometida. Não, você vai ficar bem. Estamos quase lá. Estamos quase lá. Esca-la. Come on. Got it! Here we go, Piers. We're getting out of here. No, don't do this. Open the door. God damn it. Listen to me. We can still both get out of here. There's still time. What are you doing? No, Piers, don't. You can still make it out. God damn it, Piers. No! Piers, open the goddamn door. That's an order. No. Piers! Piers, open the door. Piers, open the door. Piers, open the door. The heaven. Piers... Tchau, tchau. 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 Tchau.